Tchau a tutti! Hoje eu vou levar você para conhecer Florença fora do óbvio. Se você quando viaja gosta de sair daquele roteiro tradicional e conhecer o dia a dia da cidade, vai amar esse vídeo. Hoje nós vamos fazer um percurso alternativo pelo bairro de Santa Croce. Santa Croce é um dos quatro bairros históricos de Florença junto de Santo Espírito, Santa Maria Novella e San Giovanni. Ele recebe o nome da sua principal e maior igreja, a Basílica Franciscana de Santa Croce. O bairro surgiu em época medieval, mas mostra vestígios da sua fundação romana. Foi habitado por Dante Alighieri no século XIII, época em que o couro já era um produto tradicional de Florença. História, arte, gastronomia, arqueologia, isso é só um pouquinho daquilo que a gente vai ver hoje nesse passeio pelo bairro de Santa Croce. Você está pronto? Vem comigo! Estão vendo essa parede arredondada? Aqui no século I existia um anfiteatro. Era tipo o Coliseu de Florença, né? Florença foi uma cidade fundada pelos romanos no século I antes de Cristo. E aqui na cidade existiam todas aquelas estruturas tradicionais das cidades romanas. E aqui na Santa Croce ficava o anfiteatro da cidade. Fora das muralhas, local onde aconteciam batalhas de gladiadores, onde tinham os animais selvagens. Infelizmente, não se preservou na história, o formato dela, o vazio de dentro do anfiteatro. Mas os edifícios foram construídos ao longo dos séculos, ocupando as fundações desse anfiteatro. Por isso, ela é toda uma elipse. Você pode dar toda a volta no que era o anfiteatro romano de Florença. A gente mostrou a vívula, uma sobrieteria antiguíssima aqui de Florença, num vídeo sobre as melhores gelaterias de Florença. Caso você não assistiu, a gente vai deixar aqui em cima o link para você assistir. Mas eles também fazem café da manhã e cafés, né? Cafés, docinhos e deliciosos. Florença, como vocês sabem, é uma cidade riquíssima de museus. Os mais famosos são a Galeria degli Uffizi e a Galeria dell'Accademia. Mas tem um museu de Florença que é pouco conhecido, pouco visitado, mas que tem obras importantíssimas, que é a Galeria Nazionale del Bargello. Ali você encontra principalmente obras de escultura do Renascimento, de nomes como Brunelleschi, Michelangelo, Verrocchio, Donatello. Então, inclua no seu itinerário. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Davi de Michelangelo, comparado com outros Davis que já haviam sido feitos antes de Michelangelo. E aqueles três Davis, do Verrocchio e do Donatello, estão aqui dentro. Estamos agora caminhando nas ruas que, lá em 1200, 1300, Dante caminhava. É o bairro onde o grande poeta medieval da Itália, autor da Divina Comédia, vivia. Aqui nessa parte do bairro de Santa Crote, existem vários edifícios que já existiam na época do Dante. Como, por exemplo, a Torre della Castagna, que é a ex-sede governativa de Florença, antes da construção do Palazzo Vecchio. E também a Igreja de Santa Marguerita, que é onde teria acontecido aquele famoso encontro de Dante com a sua musa inspiradora Beatrice Portinari. A Torre Medieval, onde fica o Museu Casa de Dante, na verdade não foi a casa de Dante original. Mas era uma torre que já existia em 1200. Quando você estiver passeando pelas ruas de Santa Crote, não deixe de observar as fachadas dos seus palácios, pois eles podem te surpreender. Aqui no bairro de Santa Crote existem dois teatros muito importantes, que é o Teatro Verde e o Teatro della Pergola, onde nós estamos agora, que é um dos mais antigos da Itália. Ele foi fundado em meados de 1600 e é considerado um dos primeiros grandes teatros à la italiana, ou seja, onde o público fica posicionado em balcões sobrepostos. No bairro de Santa Crote fica a Cenagoga e o Museu Hebraico, que é um templo que foi inaugurado no final de 1800 e contém essa grande cúpula em cobre que se destaca no skyline de Florença. Você já conheceu comigo aqui no canal sobre o Mercado Central de San Lorenzo, que é o maior mercado de Florença, mas a cidade tem um outro mercadinho menor, mais frequentado pelos locais, que é o Mercado de Sant'Ambródio. O Mercado de Sant'Ambródio se divide na parte externa e interna. E é lá dentro que a gente vai almoçar agora. Aqui dentro do Mercado de Sant'Ambródio tem alguns lugares para você almoçar. Um dos meus preferidos é o Daroco. Esse é um lugar muito, muito simples, onde você vai comer comidas caseiras e é um ótimo lugar para você provar diferentes comidinhas tradicionais. Os pratos não são caros, são bem servidos, então você realmente pode aqui degustar diferentes sabores de Florença e da Tosperna. Se você está sozinho, pode ser que a mesa seja ocupada também por outras pessoas, porque aqui o clima é esse e o serviço é muito rápido. Será que basta... Eles te colocam aqui o garrafão todo, chama frasco, mas eles só vão te cobrar aquilo que você beber. É uma média, mais ou menos. É um vinho toscano, base San Giovese, é muito simples, mas perfeito para o almoço. Aqui ao lado do Mercado de Sant'Ambródio fica o Mercato de Lepulce, onde a gente encontra algumas antiguidades. Vamos dar uma olhada? O Rio Agno e o Museu do Bargello. Caminhando nos arredores do Mercado de Sant'Ambródio se esconde esse espaço chamado Lemurate, que é um espaço polivalente que mistura coisas ligadas à cultura, exposição, shows, tem um café literário, tem cursos de formação digital, tem residências populares, enfim. É um espaço de convívio. E é muito bonito, é um lugar que poucas pessoas conhecem, principalmente os estrangeiros, e bem agradável, principalmente no verão. Essa estrutura era um convento que foi construído em 1400. E durante os séculos de 1800 e 1900, por 100 anos virou uma prisão. Imagina, no meio do Centro Histórico de Florença. Os lugares que a gente está visitando hoje podem ser visitados tranquilamente em dias diferentes. Não é necessariamente um itinerário para você fazer ao longo de um dia ou meio período. Eu mostrei para vocês o Mercado das Pulgas, ao lado de Sant'Ambródio. Antes ele ficava aqui. Quando eu morava nesse bairro, lá em 2009, quando eu cheguei em Florença, era completamente diferente essa praça, que agora está toda requalificada, muito mais agradável para ser vivida. Inclusive, em tudo ao redor da praça, tem vários lugares onde vocês podem fazer aperitivo, curtir a noite, Fiorentina, de um jeito mais local. Se você visitar a Igreja de Santa Croce, não deixe de aproveitar o ingresso acumulativo com o Museu Casa Bonarote. Ao contrário do que muita gente pode pensar, Michelangelo, na verdade, não viveu aqui. Mas dentro você encontra várias obras muito interessantes da obra jovem de Michelangelo, como, por exemplo, o Centauro, a Batalha dos Centauros. Pouca gente sabe, mas atrás da Basílica de Santa Croce fica a Escola del Coio. Bem, você pode ver a Basílica de Santa Croce por trás, numa paz que nem parece que você está no centro de Florença. Olha só! É lindíssimo! A Escola del Coio nasceu no pós-guerra, numa colaboração de duas famílias fiorentinas com os freis franciscanos, que cederam esses lugares que faziam parte do convento. Aqui eram os dormitórios dos freis, que atualmente são utilizados pelos artesãos que produzem todas essas maravilhas que nós estamos vendo aqui nas vitrines. Hoje você conheceu comigo os lugares alternativos do bairro histórico de Santa Croce. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like e me conta aqui nos comentários. Qual outro bairro histórico de Florença você gostaria de assistir no próximo vídeo? Continue seguindo Viva Toscana para se tornar um verdadeiro viajante. Tchau! 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 Tchau!